Senta Pro Vaqueiro 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 Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Sem de joelho, fico a teus pés E mais não vá, amor, te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Diz várias horas, meu abraço forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo não Bora o suízo, ouviu a senhora? Pelos vão para Cati, o açaí, o meu parceiro, velho e seus marcos Tamo junto, irmão, Cati, ó Não vai embora, não me deixa aqui Eu tive a sede de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixa aqui Eu tive a sede de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Sem de joelho eu fico a tua fé E mais não vá, amor, te peço E eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, meu abraço forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Desfaz as malas, meu abraço forte Me diz que não vai mais fazer isso comigo não Calvivo, papai Olha o suíco ao vivo assim, ó Você é pra tomar cachaça e dançar piseiro, meu padrão E você tá me dando umas olhadas E deixa a minha cabeça, meu Puta que pariu E o que você nem desfaça E tem maldades na sua cara Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse dia você tá tomando Me fez delirar E será que você deixa eu participar? Oh, vontade de ser escarudinho Me mata Sente bem devagarinho Quando volta na sua boca Fica um mal olhadinho A essa língua passar Oh, vontade de ser escarudinho Me mata Sente bem devagarinho Quando volta na sua boca Fica um mal olhadinho A essa língua passando em mim E você tá me dando umas olhadas E deixa a minha cabeça, meu Puta que pariu E o que você nem desfaça E tem maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando Não vou aguentar Esse dia você tá tomando Me fez delirar E será que você deixa eu participar? Oh, vontade de ser escarudinho Me mata Sente bem devagarinho Quando volta na sua boca Fica um mal olhadinho A essa língua passando Oh, vontade de ser escarudinho Me mata Sente bem devagarinho Quando volta na sua boca Fica um mal olhadinho A essa língua passando em mim Oh, vontade de ser escarudinho Me mata Sente bem devagarinho Quando volta na sua boca Fica um mal olhadinho A essa língua passando em mim É pesadinha, pai, filhão! Tô virado há um mês Procurando problema Mas tudo isso só por causa De um esquema Comentário tá rolando Mas eu não abro mão Por essa mulher Tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei Já casei, me descasei Por essa passante Filme e a Maria E assim, ó REW Foi a loura, foi a loura, que eu me apaixonei quando eu beijei a sua boca Foi a loura, foi a loura, que eu me encantei quando eu tirei a sua roupa Foi a loura, foi a loura, que eu me apaixonei quando eu beijei a sua boca Foi a loura, foi a loura, que eu me encantei quando eu tirei a sua roupa Tô virado há um mês, procurando problema Mas tudo isso só por causa de um esquema Um comentário tá rolando, mas eu não abro mão Por essa mulher tô entrando em confusão Já fiquei, já namorei, já casei, me descasei É foi essa passante que eu me amarrei Foi a loira, foi a loira Eu me apaixonei quando eu beijei a sua boca Foi a loira, foi a loira Eu me apaixonei quando eu tirei a sua roupa Foi a loira, foi a loira Eu me apaixonei quando eu beijei a sua boca Foi a loira, foi a loira Eu me encantei quando eu tirei a sua roupa Já me faz, filha, o erro Agora a família brinca em Rio de Janeiro, aquele abraço Alô, Jairo, o bravo som 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 Alô, Jairo Alô, Jairo, o bravo som 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 Alô, Jairo, o bravo som